A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Com as manifestações programadas para esta sexta-feira, 28 de abril e o feriado do Dia do Trabalhador, a Estação Rodoviária de Tapes confirmou o cancelamento de linhas de ônibus. Na sexta-feira, as linhas Tapes-Porto Alegre nos horários das 5h30 da manhã, 6h45 e 9h estão canceladas. Com isso, o atendimento ao público da Estação Rodoviária iniciará às 5h30 da manhã. Já no domingo, a linha Tapes-Camacuã das 19h15 e a linha Tapes-Porto Alegre das 20h30 também estão canceladas. A Rodoviária também informa que o atendimento aos clientes no domingo 30 de abril será realizado somente até às 19h. Já na segunda-feira, 1º de maio, o atendimento deve ocorrer com os horários habituais de domingo. Mais informações sobre as mudanças nos horários podem ser consultadas em facebook.com barra Expresso Frederis Tapes.